Tô querendo um grandão igual esse do meu irmão Nada que diga, mudo a opinião Pela primeira vez meu gosto acertou o paizão Tá uma delícia, adoro um pirulitão Talvez vou querer trocar o presente com o dele Nada aqui, arrependi, não acho presente nessa que abri Me rindo assim, tem algo aqui, tá de sacanagem comigo, paim Espera um pouquinho, tem mais algo aqui Não é um presente, isso é um limãozinho O que é isso aqui? Pensa, maninho Cê é inteligente e vai descobrir, vai! Isso, 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 isso Isso vai ficar comigo a munição Vai, 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 para, faça isso Não, 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 não Vai, vai, vai! Tá endoidando meu irmão, foi me acertar com o limão Já tá na mira, não, me olha não Nem vem que dessa vez não foi culpa minha, não Então me explica o que é isso em sua mão Ao que ele fez, tá castigando ele Pai! Diga pra mim, pensa um pouquinho Que castigo eu dou para o seu irmãozinho Olha, paim, só um mesinho Sem um celular vai ficar bem bonzinho Por favor, paim, não faça assim Eu lavo o banheiro até o mestodinho Desesperadinho, eu trouxe isso aqui Se o pai aprovar, tá tudo bem pra mim Pai! Wilson Total Inscrevam-se Como é bom viver